O videocast antenado registra agora a chegada de um grupo de crianças com suas respectivas mães, elas que deixaram a poucos instantes o hospital da mulher e agora estão chegando à casa de saúde de Cepo Rosado em uma equipe do corpo de bombeiros. Está sendo feita agora a retirada das mães com seus filhos recém-nascidos dessa equipe do corpo de bombeiros que nós registramos a poucos instantes saindo do hospital da mulher. Agora já no pátio da casa de saúde de Cepo Rosado, profissionais do corpo de bombeiros e sua viatura e da casa de saúde de Cepo Rosado fazem a transferência dessas mães com os seus bebês para o interior da casa de saúde de Cepo Rosado. Videocast antenado do blog do Scarlac registrando o momento da chegada de um grupo de mães com os seus bebês na casa de saúde de Cepo Rosado. Repito, essas mães e seus bebês estavam no hospital da mulher que teve um princípio de incêndio depois de uma explosão que atingiu um recebriente de oxigênio, um tubo de oxigênio, um tubo de oxigênio, o corpo de bombeiros foi chamado para controlar o incêndio e as mães e os bebês foram transferidos do hospital da mulher para a casa de saúde de Cepo Rosado, registro do videocast antenado.